O tema da nossa convenção esse ano é o que te move, né? A nossa preocupação é de fato com que as pessoas, elas estejam com o seu propósito de vida alinhado com o propósito da empresa. A convenção Atos Capital 2018 é o resultado de muito trabalho, muito esforço, um momento que a gente se une com toda a equipe, com os sócios, diretoria, gerentes, tímida de atendimento dos clientes, para fazer um apanhado geral de como foi esse ano 2018 para a nossa empresa. Para mim, estar participando dessa convenção, está sendo bem gratificante. A palestra está sendo bacana, está sendo focada nos assuntos principais, sobre o nosso trabalho. Ver o resultado que nós tivemos de um crescimento enorme em todos os estados do Brasil, o crescimento da Atos Capital no mercado, novos clientes, nova tecnologia, novos parceiros. A Atos Capital se firmando no mercado como uma plataforma financeira consolidada, inovadora, com parceiros estratégicos como SAP, como JN Moura e outras operações que foram desenvolvidas ao longo do ano. Ver o resultado da empresa expressado em resultados, em novos clientes em todo o Brasil. Ver o crescimento da nossa equipe, o amadurecimento dos funcionários, da nossa equipe de atendimento, o amadurecimento da relação que a gente tem com o nosso cliente. A convenção da Atos Capital está sendo para a gente um momento bacana. ouvir o palestrante Norman e os seus exemplos, a sua experiência, além da condução da palestra dele, traz para a gente um momento de reflexão muito importante nesse momento de planejamento para um novo ano, um novo ciclo, entendendo qual o nosso objetivo, o que nos move. Ele começou a despertar dentro da gente a nossa real motivação. É muito importante você ter o estímulo, é muito importante você ter um aprendizado mais minucioso do que você quer de fato, como você quer envolver o seu propósito com o propósito da empresa. Está sendo assim, incrível. O conhecimento, a experiência, a motivação que está sendo falada, o tema, o que te move, faz a gente refletir o que a gente quer para a nossa vida, o que a gente quer fazer, o que a gente faz hoje, se a gente está no caminho certo. E isso é muito importante para a nossa vida, para o que a gente busca no nosso futuro, tanto pessoal quanto profissional. Porque eu acho que tudo está ligado, tanto a vida pessoal quanto profissional, ela tem que seguir em caminhos juntos. Esse convite da ADS foi um convite incrível. É uma oportunidade de estar desenvolvendo a equipe, olhando para quem gera o resultado dentro da empresa, investindo em capital humano. E aí essa oportunidade de trabalhar para a gente não tem preço. A gente faz um trabalho que é para ir despertando um pouco cada pessoa para a realidade, para enxergar o mundo de uma forma diferente, para entender que há uma diferença entre o que a gente enxerga e as coisas como elas realmente são. Então o que a gente percebeu aqui foi muita gente se abrindo nesse processo, procurando se entender, se encontrar, dar o melhor de si, se enxergar no mundo. E quando a gente tem a oportunidade de fazer um trabalho assim, é gratificante. Tanto para a gente que está aqui na frente, quanto para a empresa, que vê o colaborador se desenvolvendo. Então é gratificante a gente ver a turma se confraternizando no momento do Coffee Break, atenta, assistindo, se emocionando com os vídeos, com o momento da palestra. Então tudo isso para mim é uma enorme alegria. Outra satisfação para mim, pessoalmente, é ter minha filha hoje participando conosco dessa convenção. Isso muito me alegra. Então estou muito feliz, é um momento ímpar e espero que no próximo ano a gente esteja aí com uma convenção ainda maior. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.